São usadas em guerras químicas, em centrais nucleares ou em laboratórios sempre que há perigo de inalar compostos tóxicos. Chamam-se máscaras de proteção individual e tornam possível frequentar espaços que à partida seriam letais. Veja como funcionam no minuto seguinte. É comum vermos os operários que trabalham em ambientes tóxicos ou os militares em ambiente de guerra química a usarem máscaras de proteção. Esta é uma prática que serve para evitar a inspiração de compostos que podem, no limite, matá-los em pouco tempo. A parte mais importante da máscara é o filtro. É constituído por um cilindro de carbono ativado impregnado com menos de 10 cm de diâmetro e cerca de 2 cm de altura. O composto tóxico absorve no carbono ativado e avança no filtro a uma velocidade cerca de 300 vezes inferior à que se observaria no caso de não haver absorção. Um facto curioso é que quanto maiores forem as concentrações, maior é a velocidade com que se observa no filtro. Por isso, o carvão ativado é impregnado com um catalisador. O catalisador degrado ao tóxico, diminuindo e exagerando a respectiva concentração cerca de 60 vezes. O efeito combinado destes dois fenómenos não lineares, absorção e reação química, permite que os indivíduos sejam protegidos durante muito mais tempo, mais de 18 mil vezes do que seriam sem a máscara. Legenda Adriana Zanotto